Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é mais um vlog. E eu estou fazendo esse vlog mais para dar alguns recados para vocês. Vocês viram aí que nas duas últimas semanas o canal veio meio devagar de postes de vídeos. Passei aqui, estou dirigindo, mó barulheira. E aí, tenho postado poucas coisas, mas estou produzindo. Realmente só não estou editando e postando. Então você que é fã do canal, que gosta de patins street, não se preocupe. A frequência do canal de vídeos às 10 da manhã de terça e sexta vão continuar. Eu estou indo exatamente agora para a pista, aqui em Jacarezinho, para gravar mais vídeos de dicas de manobras. Dá um calor. E eu quero dizer para vocês que está tendo esse atraso nos vídeos porque eu estou de mudança. E aí, muitas coisas boas virão para o canal, muita novidade. Então, continuem ligados. Vai voltar a ter a edit dos inscritos. Até o final desse mês, a gente vai fazer a edit dos inscritos para o Natal, que dezembrão já está aí. Vai passar muito rápido. Então, até o final desse mês, eu vou estar pedindo para vocês, a manobra de vocês, para no mês de dezembro, estar soltando essa edit dos inscritos especial de Natal. Outro assunto que eu queria falar com vocês aqui é saber a opinião de vocês com relação aos quadros do canal. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo, nos comentários do vídeo, quais quadros vocês mais gostam. Tem o Top 5 do Patins Street, tem a edit dos inscritos, tem Comentando Tombos de Patins Street. Tem vários quadros aqui, o Curiosidades do Patins Street, que me dá um trabalho enorme, enorme, enorme de fazer. E com exceção do vídeo de dica de manobra, que toda sexta-feira é o que eu pretendo fazer. Até nós chegarmos a 100 vídeos na playlist de dica de manobra. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, tem vídeo de dica de manobra. Então, tirando o dica de manobra, opinem aí quais são os quadros que vocês mais gostam, que vocês querem que eu faça mais. Tem o vlog também, que eu tenho feito pouco. Dê a opinião de vocês, qual é o quadro que vocês mais gostam. E o vídeo de dica de manobra segue de sexta-feira, entendeu? E aí, escrevam aí embaixo e deixe seu like. Principalmente os vídeos de dica de manobra, que eu me dedico pra caramba, pra deixar esse conhecimento pro mundo, pra nossa cultura, pra comunidade do Patins Street, tem tido poucos likes. E o canal em si deu uma boa caída. Mas não é culpa do próprio público. A plataforma, ela tá segurando. A plataforma do YouTube tá tendo vários problemas. Se você deixa de dar o like, o YouTube reconhece que você não quer ver, que não é tão relevante aquele conteúdo pra você. Mesmo você sendo inscrito. Agora, se você é inscrito, ativa o sininho e dá like, os vídeos sempre aparecem pra você, entendeu? Então, o like é importantíssimo e então deixe aí também, como eu falei aqui, a sua sugestão, o quadro que você mais gosta. E como eu falei também, tem os vlogs. Eu vou começar a fazer mais vlogs, mostrar os resumos da semana. Por isso que eu tô fazendo esse aqui mais de recado, como eu tô indo pra pista, já vou gravar no carro. Chegar lá na pista, eu vou ficar focado nos vídeos de dica de manobra, pra dar todas as informações. E uma coisa legal que aconteceu é que acabou de lançar a minha mais nova caneleira da Hurricane. Cara, eu tô no terceiro modelo de caneleira Hurricane, na minha terceira assinatura. E essa caneleira ficou animal. Pô, ficou animal demais, demais, demais. Deixa eu ver. Acho que a pista tá vazia. Ah, tem muita criança na pista, mas vamos tentar gravar os vídeos de dica de manobra. É, eu prefiro gravar sempre vazio a pista. Parei aqui na frente da pista. Mas é isso. A caneleira ficou animal. Vou deixar agora pra vocês aqui o vídeo promo da caneleira e já volto a conversar com vocês. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Cinto. Muita roupa para você que é patinador. As marcas estão investindo nesse mercado. E a gente está crescendo. Está crescendo todo mundo junto. E é isso. E se você gostou da caneleira. Você pode adquirir ela. Na golroller.com.br. Que é o site que patrocina. Aqui o canal. É a loja online. É a skate shop. E eu trabalho lá na golroller agora também. Então. Se você precisou da caneleira. Golroller.com.br. Ou chama a gente aqui no Whats. Só estou deixando o Whats. E adquira já a sua nova caneleira. E é isso. Eu aguardo vocês. No próximo vídeo do canal. Que é sexta-feira. Dica de manobra.